Vem, mas se tem alguma coisa, que não é falta de ser em comum, né, né, vem, se não calar a boca, eu vou te, te dar um, uma das suas, uma das pancartas, cara, é isso que eu vou fazer. Olá minha gente, olá aí gente, aqui é o Airbrack, estou aqui porque, afinal, vocês já lembram, atrás, esse daqui, é um, meus pôsteres, ou eu devo dizer, meus desenhos, é, é isso mesmo. Mas, mas tudo que eu falei vai ser o, sabe, o, aqueles desenhos lá eu tirei na parede e agora, mudei aqui, sabia? Então, meus pôsteres, eles, dão a vida, não, não é pôsteres, não, é, é um, meus desenhos. Aí, olha só isso, é uma lata, velho. Usei ela pra fazer um enfeite. Ah, e esse CD também. E aquele CD ali, sabe? É aquele CD ali. Usei como fazer o enfeite. E afinal, cara, já tens, é, soldou com a quim na parede. Sabia? É isso mesmo. Mas, foi sorte de eu tentar, sei lá, mudar meu quarto, ou mudar minhas, as paredes do meu quarto, sabia? Usando esses desenhos aqui. Esses. É, eu não sei porque eu, porque eu coloquei essa webcam aqui na, 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 na parede, porque, peraí, eu acho que ela tá querendo, cair, só pode. Olha, vai querer se soltar, né? Então, vocês imaginam o que isso é bom? Eu acho que sim. Bem, afinal de tudo, eu, eu não sei porque. Mas, bem, é, eu até entenderia, mas, até que ficou muito bom. Bem, eu acho que foi mais um vídeo, ok? Espero que vocês estejam gostando. Se gostaram, se gostaram, deixem o, o R no like, ok? inscrevam-se no canal, ok? o meu canal precisa chegar a 100 mil inscritos! Se não chegar assim, vou parar de fazer vídeos, ok? Tá? Então, até mais, gente. Tchau pra vocês. Tchau.